Sete dias tem a semana Sete dias tem a semana No arco iris sete cores eu vi Sete notas musicais Dom, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si Sete notas musicais Dom, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si Oito patas tem a aranha E também o escorpião Oito palmas eu bati Te chamando no corpão Oito patas tem a aranha E também o escorpião Oito palmas eu bati Te chamando no corpão Fui pedir a São Gonçalo Uma noiva pra casar Dez duas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez duas apareceram Nove delas eu fiz voltar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove noivas eu fiz voltar Fui pedir a São Gonçalo Uma noiva pra casar Dez duas apareceram Nove delas eu fiz voltar Dez duas apareceram Nove delas eu fiz voltar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove delas eu fiz voltar Lá na casa da vizinha Tem feijão na panelinha Tem biscoito com café Pra comer com os escrav Flega come um, come dois, come três, come quatro, come cinco, come cinco, come seis, come sete, come oito, come nove, come dez Bata a porta aí o portão e vai embora do seu pão Come PEIsEI, come três, come quatro Comeintõe seis, come sete, come oito, come nove, come dez Bota a porta e o portão e vai embora com seu cão